O capítulo começa com ir abraçando Orum. Ela então se vira pra ali e diz. Fizemos as pazes Alisso, chega de chorar, temos um acordo, os adultos podem discutir às vezes, eles podem até ficar ofendidos como nós, mas aí você olha pra eles e o problema está resolvido com seu tio eu também estou bem, mas conversamos e resolvemos o problema entre nós. Ela olha pra Orum, e ele confirma com a cabeça, pra ali. Venha vamos entrar, Ira chama ali e deixa Orum que fica fora pensativo, sobre o que acaba de acontecer. Ira entra com o garoto, e diz. Vocês andaram muito, você está suado, precisa trocar de roupa. O garoto pergunta, e agora, você vai ficar mesmo, ou vai embora ainda? Ela diz, não, eu nunca irei, nunca vou te deixar. Não vamos falar sobre ir embora de novo. Certo? Por que este assunto está fechado? Depois que trocar de roupa, vamos pintar as pedras que coletamos, diz Ira. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal se não for inscrito, e ative as notificações pra saber tudo o que vai acontecer nessa novela. Aproveite e comente de qual cidade. Está assistindo? Feito isso, bora para o vídeo. Ela sai do quanto e dá de cara com Orum na sala. Podemos conversar, diz ele. Ela fala. Eu estava vindo para conversar. Entram no escritório. Por que você fez tal coisa? Pergunta Orum com cara de surpreso. Quando eu disse que estamos junto na frente de Ali, você entende que temos que continuar, assim até que ela esteja bem. Mas o que exatamente vamos fazer? Diga-me francamente o que está em sua mente, questiona Orum. Vamos agir como um casal que voltou. Feliz é como um casal. Temos que fazer isso pelo Ali. Caso contrário, ele não ficará bom. Então você diz vamos brincar de casinha, diz Orum. Ira fica pensativa com a pergunta de Orum. Sim, é um tipo de jogo. Você está certo. É difícil para mim também, para a família. É um jogo que jogamos para que ele fique feliz. Ele tem que acreditar que estamos felizes para que ele possa se recuperar. Orum diz que aceita o jogo. É o melhor para Ali. Orum diz, ficaremos como se nada de ruim tivesse acontecido entre nós. Vamos fingir que não desistimos. Você nunca me machucou. Completa a ira. Orum diz, como eu nunca machuquei você, enfrentando qualquer desafio. Então vamos tentar. Já que você decidiu jogar o jogo do casal feliz e as etapas que seguiremos a partir de agora, você deve ter pensado. O que fazemos agora com um casal apaixonado recém-reconciliado pergunta Orum. Ela diz que não precisam mais discutir e dizer que estamos felizes. Não basta ouvir, é preciso também ver, diz Orum. Tive uma ideia, mas você precisa de outra roupa. Ira se veste com uma saia longa e com uma fita no cabelo. Eles vão ao quarto de Ali, que pergunta por que ela está vestida assim. Ira diz que é melhor para o que eles vão fazer agora. Eles vão para o quintal e Orum diz que vai ensinar para ele, o que seu pai prometeu mas nunca cumpriu. Orum diz. Esperei muito tempo que meu pai me ensinasse a andar de bicicleta. Mas você não vai esperar. Além disso, você não vai ver ninguém sair. Você não vai esperar ela voltar com quem você quiser. Sempre será assim. Vamos. Orum e Ira ensinam o garoto a andar de bicicleta. O ponto mais importante do ciclismo é equilíbrio. Você nunca deve perder o equilíbrio. Sua prioridade deve ser sempre manter o equilíbrio, Orum explica ao garoto. Ira completa. Claro, você tem que ver o caminho a seguir. Porque um obstáculo pode te derrubar, mesmo assim você tem que levantar. Então olhe para a frente. Ira cutuca Orum e diz. Meu esposo, esse é o truque. Às vezes você confia no beco sem saída, mas o seu está errado. Então mesmo que você não entre nas estradas das quais não tem certeza, saia e volte imediatamente. Ela olha para Orum, que responde. Você não falaria assim se soubesse que obviamente não sei andar de bicicleta. Ela diz que foi só um exemplo e diz. Como ele irá na estrada em que entrou sem ver o seu caminho? Orum a responde. Ele nem sempre tem que ver com os olhos. Às vezes a verdade pode não ser a mesma. Aí ele desiste do caminho que decidiu seguir. Você passará por belas, paisagens, mais estradas difíceis. Pode ser alcançado depois de atravessar a África. Você precisa saber disso. Orum olha para Ira após responder à provocação. Gulnur e sua mãe, olha eles de dentro da mansão. Oh mãe, olha como eles estão felizes. Foi isso que eu disse. Não importa com os andados, eles fiquem um com o outro. Eles sempre voltam ao que eram antes. Ira e Orum estão dando conselho a Li. Ira diz, quando estiver andando, confie nos seus olhos e seus sentimentos, deixe que eles os guiem. Orum discorde e diz a Li confie nos seus olhos apenas, e não deixe seus sentimentos te enganarem. Os dois ficam se olhando. E Ali acha a conversa estranha. Ira diz, vamos deixar eles aprender, aí ele escolhe-se quem está certo. Orum diz, tudo bem, mas ele vai me dar razão. Ali diz, para Orum ensinar a Ira andar de bicicleta. Orum diz, vou ensinar ela, mas essa bicicleta é um pouco pequena para ela. Ali fica triste, Ira percebe e diz. Seu tio tem razão, esta bicicleta é pequena para mim. Mas se pegarmos a bicicleta de sua tia, eu também posso tentar. Orum começa a ensinar Ira. Ele diz que não gostou do comentário sobre andar de bicicleta. Pois ele não sabe andar, porque seu pai nunca ensinou. Ira pede desculpas pelo comentário e diz, se eu soubesse com certeza te ensinaria. Orum diz, estou apenas esperando o momento certo, é preciso um pouco de paciência e tolerância. Eles olham para Ali que sorrir. Orum está segurando a bicicleta enquanto Ira tenta aprender. Ira se desequilibra e cai nos braços de Orum. Os dois ficam se olhando apaixonados. Vamos continuar, diz Ira. Neste momento, Periram, Eda, Afif e Nussá estão caminhando e chegam ao portão. E avistam Orum e ir andando de bicicleta. As cobras ficam muito irritadas, enquanto Nussá abre o sorriso. A velha Afif manda o velho mordomo abrir o portão. Nussá vai falar com Ali. Ela fica encarando Ira e Orum, em seguida entra na mansão. Ira entra na mansão com Ali e diz, você precisa recuperar as energias e prepara um lanche para o garoto. Ao sair do quarto, Ira dá de cara com a cobra mãe. A velha tenta enquadrar Ira. Eu vejo que você ainda está aqui, não estou surpresa com isso. Porque eu sei muito bem que não será fácil me livrar de pessoas como você. Nesse momento, chega as cobras Eda e Periram e ficam escutando a cobra velha tentando expulsar Ira. Mas você também sabe que desta vez sua vinda não vai demorar. O que quer que você faça, você eventualmente deixará esta mansão. Você não vai ficar aqui, então você não precisa se alongar. Faça o que eu digo e vá, embora o mais rápido possível. Orum chega e escuta a velha expulsando Ira. Ele encara a velha e pega a mão de Ira. A velha diz, não sei o que está tentando fazer, mas pare com essa besteira agora. Orum diz, resolvemos os problemas entre nós, se você quiser saber. Isso não é brincadeira. Isso é real. Ele olha para Ira. Ira então olha para a velha cobra e confirma. Resolvemos nossos problemas. O que deixar a velha com ódio no olhar? Ainda não acabou. Uma nova notícia da novela acaba de sair. Clique em um dos vídeos que está aparecendo agora na sua tela. Deixe seu like no vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para saber tudo o que vem por aí na novela e até a próxima.